Vídeo de hoje, você fica por dentro de tudo sobre Atlético e Ceará, jogo no Mineirão às 6 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Onde assistir o jogo ao vivo com imagens e totalmente de graça, a provável escalação do Galo e também a minha expectativa para esse confronto. Antes de mais nada, deixa aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, porque o vídeo de hoje é um oferecimento do OneFoot, o aplicativo mais completo do mundo do futebol, que traz para você notícias exclusivas do Clube Atlético Mineiro, jogos ao vivo, melhores momentos e muito mais benefícios. O link para você fazer o download gratuitamente vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado do vídeo. Bora trazer agora a transmissão do jogo, como você já sabe, tem dois métodos para assistir a partida. O primeiro é pago, o primeiro é pelo Premiere, já que às 6 horas da tarde não terá transmissão na TV aberta. Agora, se você não tem acesso ao Premiere e não tem como pagar pelo serviço da Globo, você pode assistir o jogo lá no Instagram. O perfil Galo Ao Vivo 10 lá no Instagram vai transmitir o jogo ao vivo com imagens e totalmente de graça. E a provável escalação do Galo? Qual é o time que deve entrar em campo? Um grande mistério só será revelado pouco tempo antes da partida, que é a escalação ou não do atacante Hulk, que acabou sentindo um incômodo no tornozeiro, na panturrilha, né? E fez um trabalho leve, treino leve, fisioterapia nos últimos dias, né? E ninguém sabe se ele vai ou não para o jogo, né? Tem poucas chances. Se depender do Hulk, ele joga. Ele é fominha, ele quer ajudar o clube. Agora, se depender do departamento médico, talvez seja melhor esperar um pouco para que o jogador possa ficar 100% para o duelo contra o time do Flamengo, né? Lembrando que o Hulk está pendurado com dois cartões amarelos. Vamos trazer agora, nessa provável escalação, que segundo o Globo Esporte vai ser essa. Que está na tela e você acompanha comigo, no gol, Rafael, no lugar do suspenso, Everson, na lateral direita, Guga, na esquerda, Rubens, Júnior Alonso, Jemerson, Alan, Otávio e Matias Arati. Na frente, Keno, Hulk ou Alan Kardec. E na direita, o Pavon, que vem ganhando a titularidade. Eu acho muito importante uma vitória hoje, eu acho que o Galo pode chegar à sua terceira vitória consecutiva e vai ser aquele empurrão, né? Que a gente precisava para disparar na classificação do Campeonato Brasileiro. O Galo está na sétima colocação, apenas dois pontos antes do Atlético Paranaense, que tem 48, né? E uma vitória do Galo hoje leva o Atlético para 49 pontos, entrando no G6, caso o Atlético Paranaense tropece na rodada. Ou seja, mais de 30 mil torcedores estarão presentes no gigante da Pampulha, empurrando o Galo para mais essa vitória, né? É dever de casa. O Ceará, né, é um time que vai lutar na parte de baixo da tabela e está lutando todo o campeonato, então o Galo não pode vacilar. O Atlético não pode perder pontos para o Ceará jogando dentro de casa. E na sua opinião, qual vai ser o placar de jogo, qual o seu palpite e as expectativas? Comenta para mim aqui embaixo, não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, porque eu volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.